Eu queria saber do próprio lenhador Que madeira ele usou para fazer a cruz Embora sinta que a árvore cheirou Quando caiu no chão e o machado que a lavrou Secou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta soifes Fazendo tantos vergonhos Naqueles que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor e depois de também A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Eu queria saber Por que a terra cremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto ao crime E o autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais corações A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estávamos meus pecados